Fala pessoal, tudo bem? Estou passando hoje aqui para comentar algo importante com vocês. Você já ouviu falar, ah, eu preciso? Ou se não, ah, eu quero? Existe uma grande diferença entre quem precisa e quem quer. Se você observar na vida, as pessoas que vão fazer curso, as pessoas que buscam estudo, que se esforçam, as pessoas que sempre estão à frente da demanda, essas pessoas geralmente elas querem, elas querem, tá? Por que elas querem? Porque elas estão na frente da demanda, elas estão buscando algo de melhoria para a vida delas. E nunca, nunca essas pessoas vão precisar, porque quem precisa é quem já ficou para trás. Quem precisa de dinheiro, quem precisa de adquirir cultura, quem precisa fazer um curso, essas pessoas já estão para trás. Elas já precisam, né? Elas não têm mais para onde correr. Então é importante na vida que você nunca precise, né? Que sempre você queira, queira algo para a sua vida, busque, tá? Porque quando você precisar, o tempo pode ser escasso, a situação é um pouco mais difícil e certamente você encontrará mais dificuldades. numa palestra, num curso, a gente sempre tem lá aqueles que querem e não os que precisam. Os que precisam, invariavelmente não vão. Grande abraço para você, fica a dica.